E bom dia! Gente, tem mais que agradecer primeiro, tá? Cheguei aos 20 mil, muito obrigada, Jesus abençoou vocês, vai dar vocês o dobro, vocês não tem noção, entendeu? Cheguei, graças a Deus, aos 20 mil, graças a Deus e vocês, tá bom? Então, agora eu vou falar da receitinha, vou fazer um pré-shampoo aqui, tá bom, gente? Gente, faz o pré-shampoo, vocês vão ver como o cabelo vai mudar, vocês vão ver. Óleo de cenoura, primeiro, vou abaixar aqui pra vocês verem, óleo de cenoura, gente, esse suporte, só Deus, uma colher, óleo de cenoura, vou pôr assim, gente, porque... Esse creme aqui, gente, tá? Da escala, tá acabando, de abacate, tá acabando aqui, vou pôr pouco, meu cabelo é pouco, então vou pôr pouco dele. Faz o pré-shampoo, gente, vocês vão ver, vou pôr um pedacinho também de babosa, porque eu vou... Pôr pequeno, gente, porque meu cabelo tá pequeno. Nós vamos seguir o crescimento aí junto, gente, tá bom no meu cabelo, vocês vão ver. Nós vamos junto nessa aí, se Deus quiser. Faz isso aqui, gente, porque eu não vou usar muito, ó, vocês fazem isso, tá bom? E esse pré-shampoo, vocês não têm noção, depois eu vou mostrar meu cabelo pra vocês, vocês vão ver. Ó esse aqui. Tá? Ó. Madão, mas o pré-shampoo faz o quê? Inutre. Ele vai mudar tanto os seus cabelos, gente, vocês não vão ter levado outra coisa, não. Ele vai mudar tanto, mais tanto. Ó. Tá, gente? Não precisa vocês tirar a casca toda, depois vocês podem tampar ela de novo. Aqui. Tampa ela de novo, gente. Porque é pra usar mais depois, tá bom? Olha aqui o que nós vamos fazer. Olha esse aqui, gente. O óleo, gente, da cenoura, tem toda a vitamina. É um óleo puro, já tá no vídeo aí. Ele é óleo puro, vocês viram aí. Olha esse aqui. Tá? Vamos fazer o pré-shampoo com nossos cabelos. Tá lindo e maravilhoso. Deixa eu passar aqui pra me levantar aqui pra vocês verem, né, gente? Esse suporte, eu vou te contar. Olha aqui, gente. Olha isso. Gente, a babosa é tudo. Ela é tudo, gente. Ela cresce com seus cabelos. E luva. É cresce, abre. Faz tudo, gente. Vocês sabem aí como é que eu sou cababosa aí. Entendeu, gente? Ó. Até aonde? Olha aqui. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Até aonde que vem. É um pré-shampoo. Ó. Falei que vocês esquecem muito, né, meu cabelo. Só esse já deu. Mas eu quero passar muito, gente, sabe? Pode vir. Pode vir com ele. O negócio é aqui, gente, tá? Pode vir com ele. Não tem problema nenhum. Eu adoro ficar mexendo, gente, com a babosa. É muito boa, né? Maravilhosa aqui. Tá, gente? Aí vocês vão vir com um shampoo aqui. Lava. Gente, muito obrigada. Estou muito alegre. Só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Gente, olha isso aqui. Olha aqui, gente. Ah, vem luva, gente. É uma seda. É uma seda. Pôr um prático. Não passa aqui, porque aqui vai o shampoo. Ó. Tem o selva aqui, ó. Tá? Ó, pra vocês verem. Tá bom? Vou pegar um prático aqui. Tem gente que passa o pré-shampoo e já vai lavar. Eu não acho certo, gente. Sabe por quê? Tem que ficar um pouco no cabelo, ó. Não é pré-shampoo? Tem que ficar um pouco no cabelo. Se não for lavar, aí tira tudo. Eu acho que tem que ficar. Eu vou ficar 20 minutos. Tá bom, gente? Vou ficar 20 minutos na hora da lavar. Entendeu? Ele já tá protegido. O cabelo tá protegido. Inscreve aí no canal, deixa o seu like. Obrigada por tudo. Tô muito alegre. Obrigada, gente. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Boa noite. Vim mostrar aqui, gente. Agora que o meu cabelo secou. Vim mostrar como que ficou, gente. O pré-shampoo aí com óleo de cenoura, babosa, né, gente? Vou mostrar falando e mostrando. Gente, nós vamos acompanhar o cabelo junto, crescendo, entendeu? Nós vamos acompanhar ele junto. Olha como é que tá. Tive que cortar, gente. Não, tava com aquelas pontas espigadas. Não dava nada, gente. As pontas do cabelo não dava nada. Gente, olha isso aqui. Olha como é que fica o pré-shampoo, gente. Olha isso. Faz, gente. Isso aí. Faz pra vocês verem. Olha. Nada a lema. Ficou bom. Gente, as pontas, como é que... Olha aqui. Olha as pontas. Meu cabelo tá pequeno. Nós vamos acompanhando aí, junto. Como é que vai ficar o cabelo, tá, gente? Ó. Nós vamos acompanhando ele aí, tá bom? O crescimento dele, se Deus quiser, né? Vai crescer aí. Já tá crescendo. Como é que tá? Gente, olha que cabelo tratado. Olha isso aqui. Olha que cabelo tratado, gente. Tá bom? Ó. Faz isso aí, gente. Faz esse pré-shampoo aí. Vocês vão amar. Vão adorar. Tá bom? Fica com Deus aí. Inscreve no canal. Deixa seu like. Obrigada por tudo. Jesus abençoe a vocês, gente. Beijo. Fica com Deus. Faz aí, gente. Vai dar tudo certo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Obrigado.